Conheci você naquela manhã O sol estava a brilhar O sentimento brotou no olhar Pensamos logo em começar Conheci você naquela manhã O sol estava a brilhar O sentimento brotou no olhar Pensamos logo em começar Agradeço a Deus por ter traçado o meu destino Te colocando no mesmo carro Conheci você naquela manhã O sol estava a brilhar O sentimento brotou no olhar Pensamos logo em começar Tudo aconteceu Com a gente sonhar e querer Cheio de amor E a alegria E a alegria O sol estava a brilhar O sentimento brotou num olhar, pensamos logo em começar Conheci você naquela manhã, o sol estava a brilhar O sentimento brotou num olhar, pensamos logo em começar Música Tudo aconteceu como a gente sonhava e queria Música Música Conheci você naquela manhã O sentimento brotou num olhar, pensamos logo em começar Música Conheci você naquela manhã, o sol estava a brilhar Música O sentimento brotou num olhar, pensamos logo em começar Música 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 Música